Isso é um tema de bastante discussão também aqui em Itajubá e em todo o Brasil. Diversos prefeitos estão cancelando os eventos de final de ano, de réveillon, inclusive também de carnaval. Eu falo que a gente aqui não se precipitou na tomada de decisão, principalmente de carnaval, até porque Itajubá não tem tradição na realização do carnaval público, do carnaval realizado pela prefeitura. E aí eu falo que dá para tomar essa decisão mais para frente, de acordo conforme o andar da carruagem aqui, da vacinação, da Covid. Mas os eventos do réveillon, até por respeito a tudo que a gente passou nos últimos dois anos, nós optamos por fazer o cancelamento de fogos de artifício, de shows no parque, shows na cidade. Nós estávamos realmente preparando uma festa muito bonita, mas depois a gente chegou em entendimento com todo o grupo, prefeito, vice-prefeito, secretários. E nós optamos por fazer uma forma diferente. A gente tem chamado aí de Natal da Esperança, nós firmamos uma parceria com a CDL, da qual também participou a Associação Comercial, Sindicato Patronal do Comércio, sindicatos de bares, hotéis e restaurantes. Nós fizemos uma parceria e estamos iluminando toda a cidade, Rua Nova, Major Belo, centro da cidade e o parque da cidade. Onde nós iremos fazer, nesse próximo dia 11, se eu não estiver enganado, a ligação dessa energia e iluminação de toda a cidade. E é uma maneira de, assim, da gente fortalecer o nosso comércio, incentivar para que as pessoas, né, possam se relacionar, mas de maneira muito bem controlada. O que nós vamos permitir vai ser o funcionamento de qualquer festa de Réveillon, por parte particular, entre famílias, né, sítios e também clubes privados. Então, eu falo, o que não vai acontecer são grandes festas realizadas pelo poder público aqui na nossa cidade esse ano. Eu acredito que seja uma medida cautelosa e muito bem tomada por parte da nossa administração, por respeito àquelas pessoas que perderam seus familiares, as vítimas que nós tivemos de Covid. Mas a gente tem que tocar para frente e vamos fazer de uma maneira muito mais lúdica, muito mais organizada com o nosso Natal da Esperança. Otávio, é importante ressaltar que essas festas, né, particulares e também clubes, elas estão liberadas desde que elas observem a regra do Minas Consciente do decreto municipal que rege a parte sanitária em relação à pandemia. E também, né, dentro de toda essa programação, nós vamos ter, né, a volta da Parada Natalina, né, Cristian? Então, isso é um motivo de muita alegria para nós, né, o comércio se manifestando, vai ser um belo desfile, tomando todas as medidas, né, e também lá no parque nós teremos, no parque e também em outros pontos, o Papai Noel, né, o atendimento do Papai Noel. Isso é muito importante também. Então, é realmente o Natal da Esperança, mas de forma muito organizada e muito respeitosa, tanto a parte sanitária como também respeito às nossas vítimas da Covid-19.